Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do projeto de extensão da Universidade de Pernambuco, Biolog. Neste vídeo, vamos debater um pouco sobre a mistanásia, a morte precoce, miserável e evitável. Nos estudos da bioética, observa-se cinco formas de término de vida. São eles, eutanásia, distanásia, ortotanásia e, finalmente, mistanásia, morte prematura, dolorosa e miserável, que poderia ter sido evitada, também conhecida como eutanásia social. Diante desses conceitos, a principal diferença entre a mistanásia e as outras formas de término de vida é a desumanidade, qual se concretiza quando um indivíduo vulnerável socialmente é acometido de uma morte precoce e evitável. Ou seja, as pessoas morrem não porque têm um quadro irreversível, mas sim porque possuem fragilidade no sistema. A forma mais comum de mistanásia é ocasionada pela fragilidade estatal, omissão de socorro estrutural, que se resume na ausência de atenção total ou parcial no que tange à oferta de insumos necessários pelo Estado, para o adequado serviço de saúde prestar assistência adequada ao indivíduo. Outro sim, a forma mais comum de mistanásia é ocasionada por falha ou omissão humana. É o erro de qualquer profissional de saúde, que ocasiona em atos de imprudências, imperícia e negligência. Nesse tipo de mistanásia, mostra-se mais cruel dentre suas causas, pois retrata muitas vezes o olhar indiferente do ser humano. Diante disso, foi observado, principalmente agora na pandemia da Covid-19, a inauguração de hospitais com infraestrutura ineficiente para demanda exposta, a existência de profissionais de saúde muitas vezes mal remunerados, com falta de equipamentos de proteção individual, com sobrecarga de trabalho e a ausência de leitos para cidadãos que aguardavam atendimento. Os profissionais diante do quadro de caos de muitos hospitais e postos de saúde do Brasil chegaram ao ponto de se tornarem verdadeiros juízes do destino da vida de pessoas, tendo que optar qual vida salvar, infelizmente atribuindo a prevalência de uma vida sobre a outra, situação verificada em casos de mistanásia. O fato é que fatores geográficos, sociais, políticos e econômicos já citados anteriormente contribuem para espalhar a morte miserável e precoce de crianças, jovens, adultos e anciões. Fome, condições de moradia precárias, falta de água limpa, desemprego ou condições de trabalho massacrantes contribuem para a falha de saúde e uma cultura excludente. Então, fatos observados no âmbito da mistanásia vão de encontro às fragilidades nas políticas públicas de saúde. Para garantir o direito constitucional à saúde, trata-se de uma prática característica e cabe às instâncias superiores, profissionais de saúde e aos cidadãos lutar por mudanças neste contexto macro, para que políticas públicas sejam criadas, com o objetivo de incluir os excluídos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto